Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. É o seguinte, manos. Rapaziada, Valkyrias. Eu sempre fui fã das Valkyrias, quem me acompanha conhece. E agora as Valkyrias ganharam um novo nível, nível 5. Ainda não vou trazer esse ataque aqui. Eu tô preparando a casa, né? É muita produção aí, muita coisa pra poder atualizar. E eu ainda não atualizei as minhas Valkyrias pro nível máximo. Eu tô no corredor ainda. Então, vamos lá, calma lá que logo mais teremos novidades aí. Eu vou trazer alguns vídeos bacanas. Vamos a princípio, um ataque muito top do Clã Power Gaming, do Matheus. É isso daí. Matheus me chamou e eu fui gravar lá nesse Clã com vocês. Mostrando aí um ataque de Queen Walk aí. Que ele começa com um Queen Walk básico. E aí na sequência ele vai entrar arregaçando com Valkyrias. Muito top o ataque. Eu gostei realmente. E aí eu resolvi trazer pra vocês aí um CB10. E ele metendo um 100% de Valkyrias. Muito bacana, cara. Valkyrias combinadas aí com os corredores também são uma boa combinação, molecada. Então imagina, já preparando aí. Valkyrias nível máximo, nível 5. Com corredores nível 6. Cê é louco. Imagina o estrago que vai fazer, rapaziada. Aí é show de bola, hein, mano. E aí não me vejam com chororos. Porque o negócio vai ficar louco, rapaziada. Logo mais eu vou trazer pra vocês. Porque como eu disse, eu já coloquei meus corredores pra atualizar. Agora vamos lá. A parte interessa aí nesse ataque. Ele conseguiu ali. Ele abriu dois pontos no muro, você viu. O Matheus. Ele abriu um ponto pra rainha entrar com as curadoras. E o outro ponto pra as Valkyrias chegarem lá no centro da vila rapidinho. Junto com os gigantes. Os gigantes fazendo frente. E aí tomando o tanque. E as Valkyrias por trás arregaçando com tudo, mano. E aí você viu que o centro caiu rapidamente. As defesas mais fortes que estavam lá no meio também já foram todas. Não deu nem tempo de se defender, de armar uma defesa aí. E aí aqui por baixo ela entra com os corredores. Ele entra com os corredores. E aí começa a fazer aquela limpa básica. E olha o que sobra na tela de Valkyria, mano. É muita Valkyria, rapaziada. Imagina a Valkyria nível máximo. Mano do céu. Eu tô alucinado. Eu quero pegar essas Valkyrias o quanto antes. E aí os corredores com as Valkyrias. E o gigante que sobrou ali, ó. Vão dando um belo de um dano nessa vila. Vão deixando a vila no chão. E a rainha ali fez o serviço difícil na Torre Inferno. E livrou o caminho pras nossas Valkyrias, heroínas e os corredores chegarem junto. E meterem um 100% muito louco, rapaziada. Muito top o ataque, né, mano. Então é isso daí. Esse foi o ataque de hoje. Já preparando o terreno pras Valkyrias. Que eu vou fazer uma loucura, mano. Eu vou entrar arregaçando no CV11. Quero que se dane, mano. Então é isso daí. Se inscreve pra no canal pra não perder esse vídeo. E deixe seu like se você curtiu. Comenta, compartilha. É nóis. Fui!